Então, qual que é a ideia aqui hoje? A ideia aqui hoje é trazer algum membro dessa geração que é conhecida como Geração Z. Eu, toda semana, estou trazendo convidados. Eu poderia trazer o Guilherme, ia ser maravilhoso, mas tem pessoas que estão bombando na internet do Brasil e do mundo que a gente precisa conhecer por que elas estão fazendo sucesso. Eu tenho hoje um convidado muito especial. E ele não é nem brasileiro. Ele é angolano. E ele não sabia o que era webbullying. Até o assessor dele falar com ele. E ele está branco. Recebam no palco ele, diretamente de Angola, Batista Miranda, senhoras e senhores. Você está ali, querido. Tudo bem? Como é que você está? E aí? Eu estou fudido, né? Tá, um pouco. Você vai lutar na guerra, irmão? O que aconteceu? Eu vou morrer. Você está de ir? Não, eu juro. Estou com o cu na mão. É muito bom que você já está usando os nossos termos. O cu na mão existe em Angola? Existe. Tem cu lá também. Verdade, irmão. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Não endossa, não endossa. Não endossa. Eu vou estar com a sua senha e com a sua rede social. Você vai ficar me humilhando? Não, não, não. Então fala, desculpa, chefe. Desculpa, patrão. Esse moleque é do caralho. Eu gosto muito dele. Tá, só para entender. Quantos anos você tem, Batista? Eu tenho 21. 21? É. Você entende o que eu falei da geração? Você concorda comigo? Em Angola está acontecendo isso? Eu concordo e discordo. Tá. É que você está mais velho já, então. É difícil acompanhar essa jogada aí. É difícil acompanhar o quê? Essa jogada. O ritmo. Sabe? Que ritmo? O cu duro que vocês trouxeram? Não. O ritmo da geração. Eu também não discordo. Eu discordo muito com muita coisa. Tipo, todes, essas coisas. Todes. É muito legal que... Vamos lá. Você que fala a língua portuguesa igual eu, lá em Angola chegou o todes já? Não. Algo que eu sei que é muito diferente é que aqui tem muita militância. Todes, para mim, é militância. Aqui tem muita militância. Alguém precisa de uma tecla, sabe? É importante isso daqui, alguém? E lá não tem isso. Lá não tem isso. Lá não tem militância. Não. Lá ainda tem o bullying raiz. Lá ainda tem. É sério. Você fica feliz com o bullying raiz, não fica? Eu fico. Minha mãe me chama de macaco, então... Que isso? É sério. Não. Sem medo. Sem piada. Faz o L. Rápido. Faz o L. Galera, fez o L. Fez o L. Tá de boa. Ele falou brincando aqui, não é? Não, é sem piada. Ah, presta desculpa. Tá certo. Você quer ir para o Monarque lá, né? Eu queria ir. Eu queria ir. Fala isso não, porque ele vai dar merda. Eu gosto do Monarque, viu? Mas vem cá. Te chamam de macaco? Sua mãe te chama de macaco? É, mas é... Na zoeira. Pegadinha. Tá, tá bom. Bom, acabou o show, galera. Não, não. Que minha mãe me chama, me chama. Na brincadeira. Tá bom. O que você acha disso aqui? Se alguém chamar você aqui no Brasil, dá merda isso daí? Não, pra mim, não. Não, não fala isso. Dá merda assim, galera. Não, dá merda, dá merda. Se o bolsonarista levanta, começa a cantar o hino. Não é. É que eu não ligo, eu não ligo. Entendi. Que tipo de piada que não pode ali em Angola? O que o L. L. Linge em Angola está sendo preso? Meu, que piada que não pode? Tá certo. Bom, é... É sério, lá é pesado mesmo. Lá é pesado. Lá eles matam a pessoa na piada, né? Pá, é isso. Matam. Ah, entendi. Eu fiz uma piada aqui no... Legal. Tá. Você está famoso. Vamos falar um pouquinho de você. Não, famoso não. Essa palavra é muito... Você está famoso. Não. Quantos seguidores você está? Cadê a minha Ferrari? Não, peraí, peraí, peraí. Falei que você está famoso. É. Eu falei que você está rico. Imagina famoso pobre. Sim. Você é tipo Nardone. Quem? Pesquisa depois, você vai gostar. Tá, 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 tá. É tipo uma piada que Angola ia adorar. Para, babado. Galera, eu fiz o erro. Eu não estou entendendo. Nada, relaxa. É piada interna, né? Nada, coisa de... Vamos lá. Você está... Quantos seguidores você está? Onde? Em Belém. Você não tem apóstolos andando com você até Jerusalém? Se eu te contar... Mas onde mesmo, sério? Instagram? Ah, tá, tá, tá. Você foi além do que eu fui. Instagram, quantos seguidores? Tem um milhão. Um milhão? Você é um cara conhecido. Você saiu de Angola. Eu me lembro que assim, só para explicar a história do Batista. O Batista era um cara que saiu de Angola e estava aqui no Flow. Aí depois ele foi no meu programa, no Achismos. Me cancelaram depois daquela porra. Mas Angola não é um país super de boa? Às vezes, vai. Às vezes. Te cancelaram por quê? Hã? Por que te cancelaram? É que eu falei que lá não tinha McDonald's e o pessoal ficou a me cancelar. Você falou que não tinha McDonald's... É que tem uma história com McDonald's. Quando eu participei do primeiro episódio, lá no Flow, a produção lá fez um corte do tipo... Africano provando o MEC pela primeira vez. Africano provando água pela primeira vez. Então você já sabe como é que é. Aí isso chegou em Angola. Chegou em Angola e hoje os seguidores aqui no Brasil, assim, quando vem no MEC e essas coisas, eles falam, caralho, como é que é comer? Ficou a fazer essas perguntas. E como é que é comer? Não, brincadeira. Essa piada eu acho ruim. Você... Mas tem McDonald's em Angola? Não. Mas por que você foi cancelado? É que eu falei, ah, eu vi o hambúrguer, eu brinquei, falei pão com ovo, o pessoal ficou chateado. Como se eu não conhecesse pão com ovo. Se bem que eu nunca mais comi, mas fui cancelado por isso. Tá bom, beleza. Ok. Você tá comendo gente aqui? Como é que tá? Como é que é? Mulher. Mulher, você chega e fala... Negão da piroca, essas merdas. Você tá... Isso, isso. Tá meio agressivo. Ah, tá agressivo? Não, não, não. Mas tô... Ah, você tá? Ah, o pai tá... O pai tá onde? Entendi. É que eu tô a seguir, né? É, legal. Você tá... Só pra saber, assim, que eu vou pegar no seu... Eu vou pegar no seu pau, não. Vou pegar no seu Instagram. Não tenho... Eu sou louco de... Tá, tá. É, eu vou mexer no seu Instagram, nas suas redes sociais e eu quero entender o que que eu posso e o que eu não posso. Por exemplo, você tá namorando? Não. 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 Perigoso. Você tem, tipo, nudes? E... Acho que não são nudes. Eu tô de toalha, nudes. Você manda nudes? Não, que é fenda, eu sou cristão. Não, que é isso. Eu vou falar um negócio. Por que a gente manda nudes? Eu vou falar... A galera... Pô, na internet tem muito nudes melhor do que o nosso. Às vezes, de verdade, às vezes quando eu quero mandar um nudes pra alguém, eu não mando o meu. Eu escrevo paus da hora. É bem porrada de pau. Ah, mentira. Qual o pau que eu quero ser? Eu vou e mando. Mentira. Uma vez eu mandei pra uma menina, ela falou, isso daí não é seu, você não é negro? Eu mandei o que tava lá. Eu mandei lá. Mas, tá, vamos lá. O que você mais gosta do Brasil aqui? Você acha... Assim... Só pra eu tentar entender pra onde eu vou, o caminho que eu vou aqui. O que eu mais gosto daqui é o bolso receber o pessoal. Aqui o pessoal é muito acolhedor. É verdade. Você chega nos lugares e as pessoas pegam a sua carteira, a mochila. Aqui é do caralho. É, também, mas ainda não chegaram a fazer isso. Mas eu gosto muito desse lado mais humano do pessoal aqui. Se bem que tem uns que roubam. É. Esses Deus sabe o que vai fazer. Você já foi assaltado aqui? Nunca ainda. Ainda? Ainda. Eu queria, eu queria. Alguém quer assaltar ele pra ele sentir como é que é? Não, eu quero. É por um bem, pro meu trabalho. Imagina ser assaltado e falar, família, foi assaltado. Engajamento. Tá. Tô pensando no que fazer já. Tá, legal. Tá, então você... Quem você tem de famoso? Assim, tipo, nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, se conversa. Eu não vou ter mais depois disso. Tem o Naldo. Porra, o Naldo? Eu me fudi, né? O Naldo tá puto comigo. Eu me fudi, né? O Naldo tá puto comigo. Mas essa hora tá tarde, eu acho que eles nem vão responder. Ou talvez é porque não me respondem. É, se o seu celular for um lugar de gente especial, talvez ele... Tá, o Naldo, quem mais? Você tá no Flow agora. Você tá agora no Flow. Tá. Os caras do Flow conversam com você ou cagam pra você? Eles conversam, por aí que me parece. Tem o Igor, tem o... No Flow tem o Igor, o Jean. Tem o telefone do pessoal. Tá. Tem o telefone do Mítico. Pô, mas o Mítico é do outro. Que é o Podipari, são brigados. É, se já pulei, é outra etapa. Outras pessoas, a gente já... Você é meio carioca, né? Você é meio carioca. Esquece. Tá. Tem. Tem. Ele é bom, ele é bom. Essa peça, esse quadro, tá sendo patrocinado pela Insider. Inclusive, eu só uso roupa da Insider. Você usa roupa da Insider também? Já, já, já. É muito bom, né? É bem confortável, é bem confortável. Pode falar. É bom. Não, sem medo. Então, eu ia dar pra você. Você já tem... Não, quer dizer, eu vou dar pra você. Aí você vende pra comprar um McDonald's. A Insider é o seguinte. Eu tô dando um cupom de desconto pra todo mundo hoje aqui. Comédia 15. Você tem desconto de 15%? Não, beleza. Não, pode abrir. Tem uma cueca. Você vai usar agora? Você vai... Vou usar o boné. Tá. Então, assim, a Insider, ela tem camisa que é o seguinte. Ela tá na gaveta. Você tira da gaveta, você põe no corpo, ela desamassa na hora. Boné resistente a água. Camisa, roupa com tecnologia. É militar? Hã? É de militar. É de militar? É. Você viu sua roupa pra você falar que o boné é de militar? Não, tá verde. Se você estiver atrás de uma árvore, você... Não te acho. Desculpa. É só você não sorrir. Desculpa. A Insider. Então, Monaco, foi assim que eu vim parar aqui. Tem um cupom de desconto aqui, por 150 reais, pra você. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ah, você tá desconfiado. Você vai botar na luz também? Ah. Podem me dar o dinheiro em vez de a roupa? Me devolve. Eu não quero mais. Toma, gordo. Beu a roupa. Tá me saindo a mão. Não. Você tá fulgado. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Não. É, não. Pra quem é mais caro, né? Calma. Tá a ver agora. Calma. Na língua portuguesa, o Brasil ainda tá um pouco melhor que Angola. Deixa a gente feliz por dois segundos. Pra eu aprender a escrever, vamos lá. Em angolano, o que eu tenho que falar? Quais são as palavras que eu posso escrever, que você vai me ensinar aqui agora? Tem mambo. Mambo? É, mambo pode ser tudo. Sorry. Tudo é mambo. Isso é o mambo. Mambo é legal? É. Se eu falar, se eu falar, xei, o teu mambo é bem grande, ah. Ah, você mandou eu tomar no cu e tá zoando. Não, é sério. Você pode falar, xei, o teu mambo é bem grande. Tipo, a situação me referiu ao teu pênis. Se eu falar, sim. Parece que eu tô conversando com o Jacan em um segundo. É o Jacan preto pra mim. Desculpa. Tá. Do nada, eu tô em Wakanda. Do nada. Entendi. Mambo, o que mais? Tem fiche, que fiche é igual. Fiche é igual de Portugal. É igual de Portugal. Que é uma coisa legal. Tótio. É, eles foram quem nos colonizaram e até hoje usam nossas gírias. Ah, tem... Você falou com peso no coração. É, tem... Espera aí, deixa eu me lembrar. Eu tô esquecendo as palavras, você sabia? TDAH. Eu tô começando a usar... TDAH. Não. Eu tenho TDAH. Tem, tem, tem. Tá entendendo? É a geração inteira. Não, eu juro, eu tô esquecendo a gíria. Eu tô começando a usar parça. Parça. Agora eu falo parça. Você já voltou pra Angola desde então que você veio? Voltei uma vez, mas já tô há um ano já. Tá. Você quer voltar pra Angola? Quero. Mas só pra ir visitar. A vida tá boa, né? Eu tô com uma ideia aqui. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Web Bullying com Batista Miranda. Vem pra cá. Baixa o telão. Mano, eu vou fazer um negócio pelo Brasil. Igor 3K. É ele? Mítico. O nome do grupo é Se Resolvam. Eu vou ter infarto. Está aí? Como é que eu vou de mentir isso depois? É, aqui é Maurício Meirelles. Tudo bem, Naldo? Tô duro pra te encontrar e te achar na porrada. A gente trabalha, a gente luta, faz tudo pra ter uma vida boa, criar você e tudo mais. Você tá maluco?